Andra Materiais Elétricos, são 25 anos com tudo em materiais elétricos. Tá precisando de luminária, tá precisando de fios e cabos, pode correr pra cá, você vai encontrar também as novidades do mercado, sempre aqui em primeira mão pra você. Falando em primeira mão, ó, tomadas e interruptores Prima Elétrica. Você tem aqui, ó, o design moderno, clássico, qualquer estilo, várias cores pra combinar com a sua casa, seu escritório, com a sua loja. Fácil instalação, só encaixe, não tem parafusos aparentes, a superfície é lisa, fácil de limpar. E, ó, relação custo-benefício, inclusive com uma novidade, ó, mini câmera de vídeo que vai acoplada à sua campainha. Alguém tocou aí? Você já tá vendo quem tá tocando a sua campainha, novidade tem aqui também. E essa é a linha Modena, sofisticação e estilo pra você. Tem a linha Duna, que é essa aqui, ó, o design pra ambientes de personalidade e a linha Lunari pra qualquer tipo de ambiente. Disponível pra você aqui, venha conversar com eles. Rua Santa, Efigênia, 625, o telefone é 33527000, 33527000.